Olá, internauta! Seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo para você sobre Fórmula 1. Eu sou Leandro Cabida e aqui ao meu lado está Ricardo Correia. Como estamos? Muito obrigado. Tudo bem. A gente chegando no reto final da temporada, depois do grande prêmio do Brasil. A temporada já vai ficando para trás e a gente já fica um pouco com saudade da Fórmula 1. É verdade. Só falta um grande prêmio. Falta o grande prêmio de Abu Dhabi daqui a duas semanas. E nesse domingo tivemos o grande prêmio do Brasil, vencido por ele, Nico Rosberg, a segunda vitória seguida do Nico em Interlagos. Ricardo, e provou que está mais rápido no momento que o Lewis Hamilton, né? É, mais motivado, vamos dizer assim, né? Mais do que dizer que ele é mais rápido, ele é mais motivado nesse momento da temporada porque ele ainda lutava por alguma coisa, né? Lutava pelo vice-campeonato que ainda estava brigando. Mas o Hamilton está em outra, né? O Hamilton chegou em cima da hora para o treino, né? Teve, disse que estava doente e tal. Aproveitou lá as festas, né? E antes de vir para cá, na Europa, antes de vir para cá, e entrou mais para cumprir tabela, né? O Hamilton, logo depois da corrida, à noite, ele participou do programa de televisão e com chapéu, já falando do futuro dele após a Fórmula 1. É, ele está em outra vibração mesmo, né? Dizendo que ele tem algumas composições, lembrando que ele toca piano e tal, quer dizer, que ele pode ser, o futuro dele pode ser esse, né? Pode ser numa orquestra. É, e falando de amenidades, né? Falou até que ele passa as próprias camisas dele, coisas assim que ele gosta de tudo, muito bem arrumado em casa, ou seja, já está com a cabeça longe da Fórmula 1. É, o Ré. Depois de uma temporada, é espetacular, né? Exatamente, e com direito até cabelo loiro durante a temporada, né? Venceu 80% das corridas e não teve jeito para a galera, né? Não, e aí ele, né, durante a corrida de ontem, fez apenas, cumpriu tabela e o Rosberg fez o que tinha que ter sido feito, né? Cumpriu o seu objetivo de vencer mais uma. É impressionante o número de pole positions, né? Ele é um ploto muito rápido. Do Rosberg, nesse momento da temporada, o Rosberg chegou à sexta pole position, né? Quinta seguida, né? Já é impressionante. E ganhou cinco corridas, mas você vê que o domínio do Hamilton ainda é muito amplo, né? Mesmo com essas duas vitórias do Rosberg e após o Hamilton ter vencido o campeonato, o número de vitórias do Lewis Hamilton é o dobro, né? Do número de vitórias do Nico Rosberg. Foram dez vitórias do Hamilton contra cinco do Rosberg, né? E não dá para comparar. A gente lembra também que o Nico Rosberg, desde o início da sua carreira, ele já sempre foi, ele era chamado leão de treino, né? Todo treino de sexta-feira ele ia lá e sempre cravava a volta mais rápida, né? É, nos tempos dele de Williams, ele chamou muita atenção por isso, né? Porque a Williams tinha aquela coisa de, na sexta-feira, correr com o carro mais leve e tal, e ele, nas sextas-feiras, costumava ir muito bem. Agora, o Hamilton é um piloto muito rápido, né? Considerado, por muitos, o mais rápido da Fórmula 1 atual. Então, de qualquer forma, é surpreendente a quantidade de pólis do Rosberg nessas últimas provas, ainda que o Hamilton tenha onze pólis contra seis do Rosberg, né? O Hamilton tenha onze contra seis do Rosberg, o que mostra também uma superioridade nesquerida. O Rosberg custou engrenar na temporada, vamos dizer assim. O que me parece é que não foi exatamente o que o Rosberg engrenou, mas que a pressão diminuiu, porque o Hamilton foi campeão e já não tinha mais o que fazer, né? Eu acho que é muito mais uma falta de empenho do Hamilton nesse momento, porque já venceu o campeonato, e há uma necessidade da própria Mercedes, havia uma necessidade da própria Mercedes de garantir ao Rosberg o segundo lugar, então talvez o Hamilton, mesmo dentro da equipe, embora haja toda uma negativa nesse sentido, não tivesse muito incentivo dentro da equipe para que vencesse e prejudicasse o companheiro de equipe na briga pelo segundo lugar, porque afinal é uma dobradinha da temporada, né? E agora a gente falando de velocidade, a gente pode falar um pouco da Williams, que não é totalmente um sinônimo de velocidade, mas é o carro de reta mais rápido da Fórmula 1 e não conseguiu, mais uma vez nessa temporada, provar toda a expectativa que até nós dois mesmo tínhamos em relação à equipe britânica. Ricardo, o que aconteceu? Não, a Williams começou a temporada bem, né? Como começou a última temporada também, né? Tem um motor Mercedes que é muito bom, agora o fato é que a Mercedes, a Ferrari evoluiu muito, chegou mais perto da Mercedes, o motor Ferrari parece ter melhorado muito, o próprio Massa falou isso ontem e depois da corrida, que ele acha que a grande questão é que a Mercedes aproveitou que estava na frente e pôde dar mais um saltinho e continuar bem à frente dos outros, que a Ferrari melhorou muito seu motor e com isso acabou suplantando aí a Williams e a Williams ficou brigando aí um pouco com a Red Bull e tal, mas não foi uma temporada de se jogar fora, se a gente pensar o que foi a Williams há duas, três temporadas atrás, a gente vai pensar que o resultado acaba sendo positivo. Agora, claro, se espera sempre que a equipe dê um passo à frente, só que os outros também vão dar um passo à frente. Com certeza. A Williams espera no ano que vem melhorar um pouquinho, mas a grande esperança de todo mundo, de todas as equipes que não são a Mercedes, que não estejam na frente, é de que em 2017, com a mudança de regras, as coisas possam se equilibrar um pouco mais. E precisa necessariamente mudar mesmo, porque até os pilotos já fizeram algumas reclamações e entrevistas, até mesmo o próprio Hamilton e o próprio Rosberg já deram, eles não falam diretamente, a Fórmula 1 precisa ser competitiva, eles falam meio que nas entrelinhas, talvez se tivesse um ou dois carros do mesmo nível, talvez a briga seria diferente. Eu acho que o grande prêmio do Brasil, ele ilustra um pouco do que foi a temporada de Fórmula 1, ou que é a temporada de Fórmula 1, é uma Mercedes muito à frente, então ficam dois carros brigando, quando ali dá algum probleminha, o Vettel ainda pegou ali uma vitóriazinha ou outra, três vitórias, se não me engano, ao longo da temporada, mais por problemas da Mercedes do que propriamente por eficácia da Ferrari, e com isso fica uma corrida meio sem graça, porque primeiro, você tem as Mercedes muito à frente, segundo, muitas dificuldades nos setores mistos, dos carros ficarem atrás, é muito problema de freio, porque a aerodinâmica, o carro não pode chegar muito perto do outro e tal, então você tem essas ultrapassagens, muitas ultrapassagens, mas mais por conta da asa, móvel, e a asa móvel trabalhou muito nessa temporada, é demais. Mas é um negócio artificial, é uma ultrapassagem que o cara passa numa reta, o outro vai e passa na outra. E vai lembrar que o cara que está atrás já tem o vácuo, e ainda abre a asa, e aí fica um negócio realmente surreal para quem está atrás. É, agora as duas últimas corridas absolutamente frustrantes, sobretudo essa do Grande Prêmio do Brasil, para quem viu aquela dos Estados Unidos, que foi quando o Hamilton foi campeão, que foi uma corrida excelente, a melhor corrida da temporada, muito boa, todo mundo ficou muito empolgado com aquela corrida, mas ela foi um ponto fora da curva. Quando não chove, quando não tem uma situação muito atípica, num circuito novo, em alguma coisa assim, a gente acaba vendo mais do mesmo na Fórmula 1, e é por isso que a audiência está baixa, o pessoal, a transmissão da Fórmula 1 nesse fim de semana, teve índices de audiência muito piores do que se esperava, e cada vez vai sendo mais assim, cada vez a Fórmula 1 vai sendo menos vista, sobretudo porque no Brasil não se tem hoje pilotos em condição de brigar pela vitória, e o brasileiro quer isso também. É, e o torcedor brasileiro é o fanista mesmo, ele quer que o brasileiro sempre brigue e esteja lá na frente. E em relação aos brasileiros na corrida, foram absolutamente discretos, desde o treino foram absolutamente discretos, o massa ainda foi desclassificado depois, mas mesmo o treino não estava bem, nem de longe, foi o massa que se esperava. A reclamação dele era o carro saindo de traseira no composto macio, aí fica difícil realmente do carro andar. Não, e com isso ele deu adeus à disputa com o companheiro de equipe para ficar na frente do companheiro de equipe. na distância de 18 minutos. Pois é, e essa pergunta que eu te falo, para o massa, que é um piloto mais experiente, que a gente sabe do potencial do massa, que já foi vice-campeão do mundo, perder para o Bottas seria uma situação que a gente mesmo não esperava, não esperava que talvez o massa, por ter essa bagagem toda, conseguisse colocar a equipe num patamar em que talvez ela poderia estar, que é a terceira equipe da Fórmula 1, que é a segunda equipe da Fórmula 1. Ah, e quando você está no meio da tabela, você não está com o carro lá na frente, é um pouco difícil você fazer essa comparação, porque muitas coisas acontecem ali no meio do grid, né? O fato é que o massa não fez um... Ele fez uma temporada até melhor que a última, né? Eu acho que no geral foi melhor do que a última, mas o Bottas foi muito bem, e o Bottas é um grande piloto, eu tenho mostrado se um piloto efetivamente bom, a Ferrari, inclusive, tinha interesse no Bottas, outras equipes tinham interesse nele, o que mostra no que ele... É um ótimo piloto, sem dúvida. Ele está em 19 pontos na frente do massa, distância razoável, se o massa tivesse sido um pouco melhor no Brasil, talvez se a distância fosse um pouco menor, mas o massa realmente está num momento de... na descendência, né? É normal até o fim da carreira, isso é normal que isso aconteça, o grande momento do massa já chegou, e a tendência do Bottas é ir evoluindo ano após ano. Nessa disputa de companheiro de equipe, o massa perdeu, mas se a gente for pensar, o Alonso perdeu para o Button também, o Richard está perdendo, o Ricardo está perdendo para o Kivet, quer dizer... O Kivet até nesse fim de temporada deu uma rasgada boa ali, né? É, então quer dizer, a distância do Kivet para o Ricardo são 10 pontos de vantagem. Então você vê que sim, aí a gente vai dizer que o Kivet é mais piloto que o Ricardo, ou que o Button é mais piloto que o Alonso... Não dá para falar isso, lógico. Isso, porque ali no miolo da pista acontece muita coisa, é um acidente, é uma coisa que muda muito, é um... Mas no frigir dos ovos eles tiveram temporadas mais positivas do que o respectivo companheiro de equipe. Sim, agora o caso do outro brasileiro, do Nasser, é interessante, que ele fez 27 pontos até agora contra 9 do Ericsson, né? Então são 3 vezes, num carro como o da Sauber, mostrou esse sim uma vantagem razoável, né? Sobre seu companheiro de equipe, num ano péssimo da Sauber, que ficou à frente só das Marúcia, né? Isso. E algumas fotos também, da Amanda também. Acabou sendo positivo no caso do... No caso do... Do Nasser, sobretudo, porque o Ericsson, ele só ficou realmente na frente desses, né? É, o Ericsson se mostrou um piloto mediano, né? A gente... Claro que o menino é novo e tal, mas a gente tem que ver também quais são as perspectivas dele para o ano que vem. Parece que os dois continuarão na Sauber para ver o que vai acontecer em 2017. A gente não sabe quais possibilidades o Nasser tem de pegar realmente um carro forte de corrida em 2017. Eu vou passar rapidamente aqui o Mundial de Pilotos. Tem Lewis Hamilton campeão 363, o Nick Rosberg tem 297, o Vettel tem 266, o Bottas tem um 3,6, o Kim Raikkonen tem um 3,5 e na sexta posição tem o Felipe Massa com 117 pontos. O Felipe Nasser está na décima terceira posição com 27 pontos e as McLarens de Jason Bantam com 16 pontos e Fernando Alonso com 11 ocupam a décima sexta e a décima sétima colocação respectivamente, Ricardo. É, não, pois é. O que a gente vê, na verdade, se a gente for olhar essa classificação do campeonato, é o Nasser ainda à frente de uma Lotus, de uma Toro Rosso, das McLarens, né? da outra Sauber e da Mano, quer dizer, ele termina com uma temporada positiva dentro das condições do carro. Sim, como era elevado para tentar alguma coisa ano que vem ainda. Quem sabe também a Sauber no ano que vem consiga melhorar alguma coisinha porque realmente esse ano já se esperava que ia ser muito difícil. isso, décimo terceiro lugar para ele, eu acho que foi bem razoável, era difícil conseguir mais que isso, né? E entre os seis primeiros, dentro do esperado, as duas Mercedes, as duas Ferrari e as duas Williams, bem à frente, depois vindo um pouco mais atrás, mas aí já é um pouco mais atrás, as duas Red Bulls que não tiveram um grande campeonato. Pois é, a Red Bull, talvez para mim, seja a grande decepção do ano, é no sentido em que você tinha alguma chance de ver as Red Bulls, talvez no meio das Williams, talvez brigando com a Williams em relação à temporada, mas não deu, né? O motor não ajudou também. Ou é, né? Porque o carro da... E reclamaram o ano inteiro desse motor. É, o motor é ruim e é o que eles disseram ontem, né? Que o motor novo, que eles estavam com a esperança muito no motor novo, né? E se eu não me engano foi o Ricardo que disse que o motor novo é pior que o anterior. Então, sim, porque... É impressionante. O Ricardo, que é um cara que está rindo o tempo inteiro, está todo satisfeito, se ele está dizendo que o motor novo é pior que o anterior, é porque realmente a situação está feia. Se ele está chateado com a equipe, né? É, e no ano que vem vai sofrer um pouco mais, né? É isso. Então é isso, né, Ricardo? Daqui duas semanas temos o prêmio de Abu Dhabi e aí a gente faz um encerramento da temporada de uma vez. Que já acabou, já tem três. Exatamente. Então é isso. Obrigado, hein? Um abraço, até mais. Muito obrigado a vocês também. Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima.